Olá, meus queridos, como eu amo estar aqui com vocês, muita paz para todos, espero que vocês tenham um dia maravilhoso. Como vocês sabem, eu sou a professora Rosimania, sou professora de Geografia, então deixa eu fazer a minha audiodescrição. Sou uma mulher negra de cabelos negros na altura do ombro, eu uso um óculos, estou usando um batonzinho vermelho, estou trajando uma blusa azul, um jaleco branco. Atrás de mim tem a logomarca da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, da Secretaria de Educação do município e há frases, caminhos à educação. Então, como eu falei, sejam bem-vindos para a aula de hoje, espero que vocês curtam bastante e consigam compreender. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre espaço geográfico e os espaços de vivência do homem. Nós já falamos do espaço geográfico em outras aulas e vocês sabem que o espaço geográfico é esse espaço vivido, habitado, transformado e retransformado pelo homem ao longo do tempo. Esse é um conceito que, a depender da vertente geográfica que você vá, a tradicional, a crítica, a gente tem uma variação disso, mas todos concordam que é o espaço de vivência do homem. Então, se ele é apropriado, se ele se apropria do meio, se o meio é que faz ele ter determinados tipos de característica, neste momento aqui, não está, vamos dizer assim, não está fazendo muita diferença para a gente, pelo fato de que a gente sempre vai bater na tecla que é o espaço de vivência do homem, né? Esse espaço aí que ele está transformando e retransformando a cada dia. E a Brock colocou uma fotozinha assim, né? Que parece assim ser um momento bem gostoso, assim, entre amigos ou entre família, onde ali está tirando as nossas famosas fotos, bora dizer que seja, fazendo aqui as inferências, né? Que seja para uma rede social, para o alvo de família, não importa. Então, a gente percebe que esse homem, ele se apropria desse espaço, espaço, desde espaços de lazer, para espaços de trabalho, né? De, vamos dizer assim, de atividade física, do que for lá, ele se apropria, ele transforma, retransforma. Então, vamos lá falar sobre isso. Como vocês sabem, a gente está falando ele ligado aos diversas formas de leitura, né? E como a gente ainda está trabalhando, que a Pro falou, lembra? Que era um ciclo de três aulas, né? Que a gente iria falando dessas leituras das paisagens, né? Do próprio espaço geográfico em, né? Em forma de imagens. Então, vamos hoje, né? Tá falando desse espaço geográfico, que é um dos principais conceitos da geografia, né? Que todo mundo sabe que ele é o objeto de estudo da geografia, uma vez que se trata, né? Do objeto de estudo dessa ciência, que pode ser entendido como espaço modificado pela ação humana. Então, o homem, ele chega no espaço, gente, ele já começa a fazer essas transformações. Para a construção, né? De ruas, de casas, de prédios, ou até mesmo, né? Dentro da própria casa, a gente faz essas alterações aí ao longo do tempo. Então, a gente está interagindo aí com esse espaço. Infelizmente, às vezes, a maioria dessas interações, elas acarretam em destruição ambiental, infelizmente, né? Aí, a Pro trouxe aqui uma imagem, né? De um grande centro urbano, onde a gente percebe que a vegetação, ela é bem pouquinha mesmo, são mais mesmo os arranha-céis, né? Os prédios aí que a gente está observando. Então, a gente chega aqui, a gente percebe que esse espaço geográfico, ele já é bastante alterado, bastante modificado, e a gente poderia até dizer que é uma cidade grande e que pelos prédios imponentes e tal, pelo menos esse centro aí, ele é, tem características de uma cidade, né? Mais rica, com a maior, bora dizer assim, né? Capacidade de desenvolvimento para seus habitantes. Isso somente olhando aí as paisagens desse espaço geográfico que a gente está. Mas, como a gente está fazendo as leituras, né? A Pro escolheu, né? Um filme bem legal, né? O Alto da Compadecida, deu uma comédia, né? Que, na realidade, ele é uma peça, né? De Ariano Suassuna, que traz os retratos, né? Do sertão nordestino. Então, ao longo da aula de hoje, a gente vai pegar algumas informações, né? Desse filme, que também tem o livro, né? Gente, você pode fazer a leitura, é uma leitura bem facilzinha de fazer a leitura do livro. Ele é uma peça mesmo que foi transformada em filme e que, na realidade, bora dizer assim, é a junção de alguns outros contos, de algumas outras histórias que foi botada aí e que se transformou nessa história super legal que nós conhecemos. Mas, antes disso, bora dar uma olhadinha aí, né? O Alto da Compadecida. E aí, na realidade, o Alto, né? Já dá a ideia, né? De um julgamento, né? De, bora dizer assim, de elencar coisas que aconteceram, buscar soluções para aquilo. E a gente percebe aí também, né? Essa imagem ao fundo, né? Que é a de Nossa Senhora, que, na realidade, a mãe de Jesus Cristo, que ela intercede aí, até por isso, a ideia, né? De Compadecida, que ela intercede em diversas, bora dizer assim, partes, né? Da trama da história, que a prova não pode ficar contando tudo, senão você vai perder, né? A curiosidade para poder ou assistir o filme, ou fazer a leitura do livro, ou os dois seriam melhores, né? Então, perceba aí o próprio papel, né? Da ideia, assim, de coisas bem mais simples, bem mais rústica. E a gente já colocou, a prova já deu, já, bora dizer assim, né? Um pouquinho de spoiler, que o plano de fundo desse filme, ele passa, né? No sertão nordestino, e que, no caso, a gente já tem a ideia, né? De vegetação do sertão. Então, tudo isso já foi bem trabalhadinho ali, para você entender as paisagens, né? O espaço geográfico ali daquele lugar. Como é que as pessoas se relacionam, né? Com a natureza ali, naquele lugar. Então, onde é que acontece, né? A história do filme, onde é que acontece, né? Essa história até do próprio livro também. Acontece em uma cidade que é tida como a Hollywood nordestina, gente. Isso mesmo, a Hollywood nordestina. É escrito do jeitinho aí mesmo, que vocês estão vendo. Não é com H, como a gente está acostumado a ver, né? A norte-americana. Então, é a Hollywood nordestina. Por quê? Porque é uma cidade que já tem mais de 90 anos vivendo dos filmes que são gravados lá, né? Então, que cidade é essa? Cabaceiras, né? Do sertão da Paraíba, uma cidade próxima a Taperuá. E eles falam, né? Muito dessa cidade até no filme. Também conhecida como a Hollywood nordestina, porque já tem mais de 91 anos vivendo, né? De diversas produções, né? Que é feita aí. Como, por exemplo, a Pró até separou algumas, né? Sobre o céu nordestino, né? Onde nascem os fortes, canta-maria, cinemas aspirina e urubus, né? E o próprio Alto da Compadecida, que é um dos principais que tem aí. Essa igrejinha aqui é onde acontece parte da trama, né? É onde... A Pró nem vai ficar falando, onde acontece muita coisa que acaba mudando um pouco, né? A trama da história que tá aí. Então, na realidade, essa cidade... As pessoas daí, só falando um pouco, né? Sobre o próprio espaço geográfico de onde é gravado isso. As pessoas já estão acostumadas com esse processo de gravação. Que as casas, elas são tão... Bora dizer assim... Tão conservadas ainda, né? Pra gente mostrar esse período histórico mais antigo. Que boa parte das casas já servem como locação. Ou seja, já economiza essa ideia de fazer cenário e tudo. Porque as casas já servem pra isso. A parte da população já trabalha mesmo também como figurante. Alguns elementos de decoração das casas deles ainda servem também para... Dando assim, para compor o cenário dos filmes. Então, bora dizer assim, que o pessoal veste mesmo a camisa dessa ideia de ser a Hollywood nordestina. Então, são vários filmes que acontecem aí. Então, só pra vocês entenderem a importância, às vezes, né? De uma atividade econômica nesse espaço. E que até acaba preservando a cidade ali, historicamente. Passa a ser um patrimônio ali, daquele canto. Justamente pelo fato de que precisa, às vezes, isso. Então, a Pró pegou aqui uma das cenas do filme. Que fala do sertão nordestino. E vamos tentar fazer a leitura. A Pró ensinou isso em outras aulas, né? Como é que a gente deve estar observando, fazer essas inferências. Vamos observar no primeiro plano. A gente tem aí, né? Chico e João Grilo. Que são os dois personagens principais do filme. Tanto do filme quanto do livro. Talvez você conheça mais o filme do que o livro. Mas é uma leitura bem gostosa, bem fácil de ser feita. E aí, como eu falei pra vocês, né? Eles são típicos nordestinos. E que demonstra aí, só olhando eles aí. Que a gente sabe que eles são pessoas que não têm um alto poder aquisitivo, né? Pelas roupas, o próprio penteado dos cabelos, os dentes, né? Algumas coisas assim, a gente vai observando. Que eles botam para compor o personagem. Que vai fazendo a gente fazer essas leituras aí. Que são, é que é aquele sertanejo mais simples. Que vive mesmo das atividades, né? Da lavoura, né? Da venda de alguns produtos aí. Que compra. Então, bora entender aí que essa ideia, né? Bora dizer assim, da maioria dos nordestinos de lá do sertão mesmo. Que passam por problemas, né? De altas, que enfrentam altas temperaturas. E a gente vai percebendo pelo tom, né? Bora dizer assim, né? Da cor da pele. A questão mesmo do meio avermelhado. Da questão do muito sol. E ao fundo a gente tem a vegetação de caatinga. Que é chamada de mata branca. Então, a gente percebe aqui, né? Algumas formações espinhosas, né? A gente vê que a vegetação é de baixo porte. O solo, ele, né? Tá bem seco. Tá demonstrando. E a vegetação também. Tá demonstrando que tem um tempão. Que não chove aí. Que já é outra característica do sertão. Que é a escassez de chuva. Então, a gente tá observando várias coisas. Que é a questão da vegetação de caatinga. O solo. Que tá denunciando, né? Que tem muito tempo que choveu. O solo e a vegetação. Denunciando que tem muito tempo que choveu. E as altas temperaturas. Que são as características principais aí. Aqui não tem nenhum animal. Mas, de qualquer forma, no meio aí, né? Dessa mata branca. Tem os animais que fazem parte dessa região. Então, o que é que eu penso? Que é uma região muito carente de infraestrutura. De uma série de coisas. Somente olhando aqui uma das cenas do filme. Que é quando eles vão andando de carroça. A estrada é de chão batido. Então, eu já sei também que não tem muito desenvolvimento. Só olhando essa imagem aí. É claro que não dá pra gente ver a carroça. Mas eles estão andando de carroça, né? Então, retratos do sertão nordestino. Então, fazendo uma inferência daquilo que a gente viu agora no filme. Pra ligar realmente com imagens do sertão. Percebam como tudo é muito parecido. Olha o solo aqui, né? Que a Pró colocou. É claro que quando vem as primeiras chuvas, isso tudo se transforma. Mas percebam, né? Que os próprios moradores ali são os personagens. Mas, de qualquer forma, os próprios moradores. As roupinhas são bem simples mesmo. As casas são mais simples. Olha, né? As vigas das casas. Então, é tudo construído assim. De forma, bora dizer, meio improvisada. Com a sabedoria popular. Que a gente não pode desconsiderar essa sabedoria popular. Mas que a gente observa que tem carência aí. Mesmo a gente, né? Vendo, a gente já faz algumas inferências com relação à alimentação. Olha aqui a outra imagem, né? Com relação à água potável. A infraestrutura. Olha aí o restaurante, né? Da região. Nem pise tem direito. Aqui o telhadinho de palha. Então, coisas muito simples mesmo. Que apesar da gente dizer, ah, mas isso foi antes. Não, gente. A gente ainda vai observar muito isso no sertão nordestino. Olha aqui as estradas, como eu falei pra vocês, né? Não tem pavimentação. Não tem muito desenvolvimento. Não tem esgoto. A gente não observa a energia elétrica. Ainda existe, gente. Lendo o século XXI. Alguns locais que não têm energia elétrica ainda. Então, a gente também não tem a água encanada. Então, precisa-se buscar essas águas. Essa água para o uso do dia a dia. Em locais bastante longe. Às vezes, é local de... Que não tem uma higiene muito boa. Que até os animais também se servem dessa água. Então, precisa-se analisar essa estrutura. Fazer essa análise de mundo. Essa leitura de mundo que eles têm aí. Então, partindo disso, a gente já entra também na questão do analfabetismo. Essa questão da concentração de renda. A fome. Doenças diversas. Tudo isso a gente pode fazer inferências olhando aí esses espaços. Então, a gente sabe que são espaços já alterados pelo homem. Mas que esse homem aí, em relação nessa alteração com esse meio. A gente vai observar que essa apropriação ainda precisa de muitos recursos. Para que eles tenham um desenvolvimento melhor. Precisa-se investir muito. Mas já que fala do sertão. E a gente não pode deixar de ter o mapa. Vamos fazer a leiturazinha do nosso mapa. Todo mundo sabe que o Nordeste tem quatro sub-regiões. A Zona da Mata. Que é essa aqui que está no litoral. O Agreste. Que inclusive, Feira de Santana. Faz parte dessa região, que é uma intermediária entre a Zona da Mata e o Sertão. E a gente tem aqui o Sertão. Que é essa região que a gente está falando aí. Onde tem uma série de coisas que a gente precisa pontuar. Como, por exemplo, secas constantes. Principalmente essas provocadas pelas alterações de temperatura lá no Oceano Pacífico. E aí vem a questão do Euninho. O polígono das secas. Que é essa área que foi delimitada para que tivesse um estudo investimento. Mas a gente sabe que ainda falta nenhuma série de coisas. Essa região do Sertão. Que é do clima semiárido. Tão característico. É claro que esse clima semiárido. A depender de onde você está localizado. Vai ter uma alteração. Não vai ser tão árido. Às vezes é um pouco mais úmido. Não que seja úmido totalmente. Como a gente vai observar. Aqui na região do Meio Norte. Que a gente também. Aqui na Zona da Mata. Mas um pouquinho mais úmido do que o Sertão. É um habitual mesmo. E por fim a vegetação de Caatinga. Que é o que representa essa região. Mas a gente sabe que se está próximo de um rio. Até mesmo próximo dos oceanos. Tem uma influência desses elementos aí. Então o Sertão. Ele não é todo igual. Embora alguns problemas sejam bastante semelhantes. Em vários cantos aí. Só para a gente ir continuando. Eu peguei aqui um dos problemas constantes. Nessa região. E até mesmo. É assunto do filme. É a questão da fome. Aí eu peguei uns dados de 2020. Esse que a gente infelizmente. Teve contato com a nossa primeira pandemia. Aqui né. Então o índice de insegurança alimentar. Esteve acima. Dos 60% no norte. E dos 70% no nordeste. Gente. É muita coisa. O percentual nacional. É de 55,2%. E aí você pega ali o nordeste. 70% índice de insegurança. Que é quando você né. Não sabe se você vai ter todas as alimentações ali do dia. Se essa alimentação vai ser de qualidade ou não. Então. Esse índice de insegurança alimentar. É aquela. É aquela. Vamos dizer assim. Aquele tipo de vida que você come hoje. Não sabe né. Se vai comer amanhã. Ou come hoje. Uma coisa não sabe. Se amanhã vai ter mesmo né. Aquela possibilidade de fazer aquela refeiçãozinha completa. Ou se vai ser parte né. Daquela refeição. E até mesmo. É a falta dessa alimentação. Que é a insegurança alimentar mais grave né. Que é a questão da fome. Aqui no Brasil a gente falou muito. Essa questão né. De fome. Às vezes a fome né. De carência alimentar. E a fome de falta de alimentos mesmo né. Que uma você tá relacionada a quantidade de vitaminas. De proteínas que você come. Que come certo ou errado. Vamos dizer assim né. Os elementos certinhos ali. Que vai compor tudo que você precisa. Ou você se alimenta. Mas se alimenta de coisas não tão corretas. Ou só de gordura. Ou só de açúcar. Ou o que seja lá. Então a gente não tá falando disso no momento. Estamos falando mesmo. Da falta de comida. Quando a gente fala. Da insegurança alimentar grave. Que é quando você. Abre lá a geladeira. Que você abre o armário. Ou até mesmo. Nem tem a geladeira. Nem o armário né. Que você chega em casa. Você olha. E não tem. Nada ali. Que você precisa da ajuda de alguém. Então. Que afetou 9% da população brasileira. Como um todo. Esteve presente em 18,1% dos lares do norte. Para você ver também né. Que precisa desse olhar. Bastante específico. Não só para o nordeste. Mas também para o norte do país né. E 13,8% do nordeste. Então a gente pode perceber. Que esse momento mesmo. Pandêmico. Esse momento. De falta de emprego. Esse momento. De falta de perspectiva. E que a gente viveu. Ele já foi horrível. Em 2020. Imagine agora né. Em 2022. Com todos esses aumentos. Que a gente está enfrentando aí. Com certeza. Essa insegurança alimentar grave. Aumentou muito. E a insegurança alimentar. De modo geral. Também né. Acompanhou isso. Aí pegando aqui. Uma partezinha né. Da cena do filme. Ele diz assim. Mas eu posso? Me diga mesmo. Se eu posso. Bife passado na manteiga. Para a cachorra. E fome para João Grilo. É demais. Então João Grilo. Ele né. Ele começa a chamar atenção. Para essa questão né. Das classes sociais. Das desigualdades. Enquanto. Não que os animais gente. Não precisem ser alimentados. É claro né. Essa aqui é a ideia. É que muitas pessoas. Elas passam fome. Enquanto né. Outras pessoas. Até esbanjam. Jogam alimentos fora né. Não tem aquele. Bora dizer assim. A necessidade. A falta de alimento. Ali latente. Na sua vida. Então acaba tendo. Uma vida mais. De exageros. De arroubos. Essas coisas. Enquanto. Tem pessoas. Que não tem. Praticamente. O que comer. Ou comem. Bora dizer assim. O insuficiente. Tem até a cena. E essa cena. Ela está ligada né. Esse primeiro momento. Do filme mesmo. Que. Eles trocam né. A comida que eles estão comendo. Com a comida da. Da cachorra. E aí a cachorra. Que já estava entediada. Até de comer. Aquele bifinho passado. Na manteiga. Enquanto eles não viam carne. Há um tempão. Eles trocam a comida. E aí a cachorra. Não está acostumada. Com aquela comida. E acaba né. Até morrendo. É uma cena. Bastante cômica né. Do filme. Se vocês assistirem. Vocês vão ver isso. Mas que chama bastante. A atenção mesmo. Dessas desigualdades. Enquanto uns né. Tem muita comida. E às vezes até. Desperdiçando essa comida. Tem muita gente. Infelizmente. No mundo. E no nosso país. Passando fome. Que não tem nada. O que comer né. Que comeu ontem. Uma. Né. Alguma coisa assim. E até agora. Nesse momento. Não comeu nada ainda. Então chama atenção. Para essa questão da fome. Que no Nordeste. No Norte. E no Nordeste. Vocês viram que tem. Muitos problemas assim né. Relacionados. A isso. Outra coisa também. Que chama muito a atenção. Que a gente vai perceber né. Fazendo as leituras das cenas. Do filme. São questões relacionadas. Vamos dizer assim. Com o índice né. De desenvolvimento humano. Como a questão do analfabetismo. Né. A falta de água. Como eu já falei. A questão né. Da saúde também. Então a gente percebe. Que essa falta de informação. Das pessoas. Fazem com que elas tomem atitudes. Às vezes. Que não são benéficas né. Para ela. E aí a gente vai né. Principalmente no momento né. Da imposição dos coronéis. Que tinha a questão do voto de cabresto. Essa questão de que eles não podiam. Protestar né. Por melhores condições de trabalho. Até mesmo de salário. E aí. Essa falta de informação. Atrelada às vezes. A não saber ler. Não saber escrever. Se endividavam assim né. Com a velha. Então. São situações. Que até mesmo os políticos né. Eles tinham que escolher. Com base. Nos coronéis. E aí. Excessivamente. A gente vive essa situação. Também no Nordeste. E é chamada. Essa questão lá no filme. Essa questão da falta de informação. E da imposição dos coronéis. E essa imposição. Ia também até né. Sobre os membros da igreja. Porque eram eles. Que reformavam as igrejas. Eram eles. Que doavam dinheiro. Para as festas. Que a igreja fazia. Então a igreja. Os padres. Os bispos. Acabavam ficando até. Também nas mãos. Desses. Desses coronéis. E sem falar. Que ele faz duras críticas também né. A moral imposta pela igreja. Porque uma coisa. Que está lá escrito né. Na Bíblia. Nos livros. Religiosos. E outra coisa. É o que eles faziam né. A depender do dinheirinho. Que ganhasse ali. Também uma crítica. Que é feita. E que a gente vê em novelas. Vê em outros filmes. Chamando atenção para isso né. Que quem tem condições. Às vezes até tem. Umas certas regalinhas. A exemplo até né. Do enterro da cachorra. Lá em latim. E às vezes tem pessoas. Que morrem. Nem recebem. Nem a extremação. Do padre. Que tem que pagar. E às vezes é caro. E não vai né. Então essas leituras assim. Que a gente vem. Vem fazendo né. Sobre. Sobre o filme. E que. São tão corriqueiras né. A gente observar. A questão da religiosidade né. Aí presente. E que às vezes. Numa população de analfabeto. Que se reza a missa em latim. Que às vezes até rezando em português mesmo. As pessoas já não entendem. Algumas palavras que tem né. Na própria bíblia. Imagine ainda rezando em latim. Como isso ficava tão distante né. Da realidade ali. Então além da pobreza. Do analfabetismo. Da falta de oportunidade. Da ainda da imposição né. Dos coronéis. Do que que eles deviam fazer. Ainda tinha essa questão da fé. Que era né. Professada ainda em outra língua. É totalmente diferente da realidade deles. Essa é a leitura né. De mundo. E várias outras. Que você pode também sentar ali. Para com né. Com seus colegas e professor. E ficar né. Aí observando. Outras coisas que não dá. Muito pra gente colocar aqui. Eu chamei atenção também. De outro aspecto. A questão da fé né. Aí tem a nossa senhora né. A mãe de Jesus Cristo. Também tem Jesus Cristo né. Isso ainda tem a questão né. Do medo. Que tem com relação né. A se vai para o céu. Se vai para o inferno. Essas questões assim. Religiosas. Que muito se discute. Muito se fala. E aí vem né. A nossa senhora. Que intercede. Eu não quero muito. Falar sobre o final do filme. Para não dar spoiler. E você dizer. Poxa. A Abra contou o final do filme. Mas essa questão da fé né. No padre Cícero também. Que né. Que o nosso. Que o nosso Virgulino aqui. Ele né. O nosso. Bora dizer assim. Lampião do sertão né. Que traz essa característica. Com o bando dele lá né. Os cangaceiras. E ele chama muito essa. Ele volta muito. Para essa questão né. Do padre Cícero. E tem uma série de situações né. Que envolve. E a questão até do ressuscitar ou não. Então vocês né. Vocês né. Vocês né. Espero que vocês fiquem curiosos. Para poder assistir. E tem também a questão da violência né. Que infelizmente. Não só aquela violência dos coronéis. Mas também tinha. A violência da imposição. Na base da bala. Dua parte das coisas. Embora fossem protestos. Para situações né. Econômicas. Que estavam acontecendo na época. Mas o bando dos cangaceiros. Eles traziam muito medo. Para a cidade. Até porque da forma como era colocada né. Qual era o papel deles lá. E que. Em vários outros filmes. Chama atenção disso também. E todo mundo sabe como é que eles né. Terminaram em alguns outros filmes. Então. Vem. Essa. Essa ideia aí. Da fé. Né. Um homem. Que já teve tantas mortes né. Que já. Resolveu tantas coisas na bala. Tem uma fé assim. Bastante atuante. Bastante forte. Com. No caso um santo né. Que é o padre Cícero. É o meu santinho. Padinho padre Cícero. Como eles chamam. E eles né. Ter aquele prazer. De se encontrar com esse santo. De conversar com ele. De ser recebido por eles. É. Dar essa dicotomia aí né. Essa dualidade do. Do personagem. Ora tão. Bora dizer assim. Vermente do lado da violência. E ora tão devolto né. Ao padre Cícero. E a Nossa Senhora. Que. É um ícone né. Dentro da igreja católica né. Que é a mãe do Salvador né. A mãe de Jesus Cristo. E que ela é tida né. Como intercessora. Ela. Vamos dizer assim. Ela age em defesa né. Dos seus filhos. E que o diabo não gosta né. Quando ela aparece. Porque muda os planos dele lá. Então a professora vai contar né. Quais são os planos dele. Para você não perder. Esse interesse. De assistir o filme aí. Então assistam. Observem as paisagens. Vão vendo aí né. Como é que essa trama religiosa. Ela vai se construindo. E como é que a gente. E como é que tem. Esse desfecho aí. Como é que termina isso né. Então percebam que. O João Grilo. O Chicó. Todos eles né. Tem. A mãe né. De Jesus Cristo. Como aquela grande intercessora. E ele durante o filme. O filme todo. Ele quando vai acontecer qualquer coisa. Ele diz. Valeu minha nossa senhora. E aí já vai tendo aquelas respostas lá. Favoráveis para ele. Então. Essa questão da fé né. É muito forte aí no filme. E que também representa muito né. O sertanejo. Que ele né. É forte perante todas as adversidades. Ele nunca para. De acreditar né. Que vai ter uma vida melhor. Que Deus vai dar essa oportunidade de mudança. Mesmo ali naquele ambiente árido. Naquele ambiente que não produz quase nada. Ele vendo a perda ali dos seus bichinhos né. A própria falta de água para eles. Então ele vai vivendo ali aquela situação. Raiz. Trazendo aquela identidade dele ali né. De ser aquele forte que cuida. Que espera. Que tem fé em Deus. Que vai mudar. E aí. Em meio né. A essas adversidades todas. Ele tem esse apego religioso. E que é bem mostrado mesmo. Durante o filme né. E o livro também né. Bom. Então vamos lá né. Para a nossa hora da revisão. E aí o que que a gente vai observar. A gente falou hoje né. Do espaço geográfico do sertão. Onde nós falamos dessas relações né. Do homem com esse espaço. Vocês viram. E com base no filme né. O Alto da Compadecida. Vocês viram que é um espaço né. Esse espaço geográfico. Ele é pouco desenvolvido. Tem um. Bora dizer assim. Em todos os momentos características da Caatinga mesmo. Daquele lugar que foi. Bora dizer assim. Que tá um pouco esquecido né. Onde não tem infraestrutura nenhuma né. O básico da água e da luz. Em alguns lugares não tem. Em alguns lugares tem a luz. Mas não tem a água. Você precisa capturar. E que tem uma vida sofrida. Uma vida de fome. Uma vida de analfabetismo. Uma vida de trabalhos. Ardos. Aquela vida que às vezes você morre muito cedo né. De problemas que poderiam ter sido evitados. Enfim. É uma série de coisas. Mesmo a gente observando aí no filme. Muito mais essa trama. Digamos assim né. Da esperteza. Dessa. Dessa questão assim né. Da sabedoria do nordestino. Das buscas das alternativas. Do. Bora dizer assim. Do jeito mesmo. Do trejeito. Nordestino. De saber lidar com essas dificuldades. Com essas adversidades também. Que o próprio clima semiárido ele traz. Com essas altas temperaturas. Essa vegetação espinhosa né. E retorcida. A saber mesmo lidar com essa. Com essa vegetação. Que basta algumas. Vamos dizer assim. Algumas. Horinhas de chuva. Para que tenha. Toda essa transformação do ambiente. E que fique verdinho ali. E que tenha uma característica. É. Digamos assim. De vegetação. Já com folhas. Um pouquinho mais úmido. Ali daquele espaço. E que o homem certamente. Já sabe tirar de letra. Muito bem. Como eu já falei. E que vive isso. Então. Espero que você tenha compreendido. Espero que tenha despertado também. Né. O seu interesse em ler o livro. O seu interesse. Em assistir o filme. E agora. Quando você for assistir. Vá observando as paisagens do lugar. As casinhas simples. Aquela pracinha. Ali em volta da igreja principal. E como eu já falei. Que é o local. Onde ocorre. Um ato. Vamos dizer assim. Muito importante. No filme. Para que você. Até compreenda. Por que que se chama. O alto da compadecida. Né. Então. Um beijão aqui para vocês. Espero que vocês tenham curtido muito. A aula de hoje. Que tenham compreendido. E até a nossa próxima aula. Meus amores. E até a próxima aula.